O governo do estado de Rondônia disponibilizou para os municípios valores para o auxílio na assistência social durante a pandemia da covid-19. O recurso será administrado pelos municípios para suprir a necessidade das famílias em situação de vulnerabilidade social. Nós fizemos um cofinanciamento, que é esse financiamento de fundo a fundo para o município. Então, cada município recebeu um valor X para poder trabalhar com assistência social mediante a pandemia. E dentro dessa transferência existe uma nomenclatura que se chama benefício eventual, que é justamente para cobrir as coisas que acontecem na eventualidade. Então, como por exemplo, pandemia, enchente, essas coisas. Então, quando acontece coisa assim que está fora do cotidiano, é eventual, eles utilizam esse recurso para ajudar a população, comprar cesta básica, auxílio moradia ou então até mesmo outro benefício, tipo um programa. Poderia ser feito também um programa, tipo um amparo de forma municipal também, o recurso que o governo do estado encaminhou para os municípios. O município de Rolim de Moura irá receber mais de 389 mil reais. O recurso será administrado pelos SEMAS, que irá repartir tanto para o desenvolvimento dos profissionais, quanto em recursos diretamente ligados para a população como cestas básicas. Melhorar e ampliar os programas que já existem, tais como fortalecimento de vínculos, programas que existem dentro do CREAS, programas que existem dentro do CRAS. Então, assim, a gente vai... Quando foi feito o pacto, o aceite, a gente poderia comprar até material de escritório, né? Porque a maioria dos recursos federais, apenas um a gente pode gastar com material de escritório. Só que agora, por último, as vezes passaram para a gente que a gente não vai poder gastar mais com material de escritório. Então, assim, a gente vai estar reordenando esses valores para a gente gastar através de melhorias para atendimento ao público. A gente vai poder gastar também agora com essa situação de teletrabalho, de trabalho, atendimento remoto para as famílias, né? Por causa da pandemia, porque, infelizmente, os programas estão... A maioria deles estão parados, né? Então, assim, a gente teve que adaptar as nossas estratégias para as necessidades atuais da pandemia e do município.